Porque o grande cabeça de tudo isso, na verdade, é quem vocês menos esperam, rapaziada. Aqui atrás está o grande mistério de 2022 e agora se tornando real em 2023. Esse container se encontra na casa Hunters há mais ou menos dois anos e meio. E galera, esse container está todo secreto porque o Renato está escondendo o que tem aqui dentro. E hoje eu vou revelar tudo para vocês. Salve, salve, moleque nobre! E hoje estou aqui começando mais um videozinho para vocês de como vocês estão aí do outro lado da telinha. Seguinte, rapaziada, aqui atrás está o container do Renato. E galera, eu cansei e agora eu vou ter que abrir o jogo para vocês. Eu moro nessa casa do lago, galera, com mais seis amigos. E mano, é um paraíso, tá ligado? É muito gratificante eu poder estar nesse lugar aqui hoje. E essa casa aqui é realmente muito grande, galera. Só que a gente nunca percebeu que esse container já se encontrava aqui há muito tempo, tá ligado? Há muito tempo mesmo. Antes da casa praticamente estar aqui, ele já estava nesse ambiente. E eu até comecei a me dar conta disso aqui. Até que então eu comecei a fazer uma série em busca do que tinha aqui dentro, rapaziada. Eu vim, eu olhei, eu espionei, eu investiguei, eu coloquei câmera 3D. Mano, eu fiz muita coisa. Até que eu consegui abrir as correntes desse container. E naquele vídeo eu não pude mostrar para vocês o que estava acontecendo, rapaziada. Foi até que então tudo se tornou verdade. Depois de muitos comentários e muitos pedidos, a galera estava perguntando incessantemente o que havia dentro desse container. Só que naquele momento eu não me senti no direito, rapaziada, de mostrar o que estava aqui. Porque eu falei, mano, será que algum conteúdo do Renato, alguma coisa que tipo, ele estava escondendo, não queria mostrar para nós. Só que, mano, muitos comentários começaram a acontecer, tá ligado? Mano, a gente quer saber o que tem dentro do container. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Até que então, rapaziada, eu e mais algumas pessoas decidimos fazer um plano. Isso mesmo, um plano para a gente poder desvendar o que tinha dentro do container. E até, rapaziada, que eu descobri, galera, aqui dentro tem um carro secreto do Renato. Isso mesmo, um carro secreto. E por que alguém esconderia um carro dos seus amigos e não gostaria que ninguém soubesse, tá ligado? E aí, eu, mano, deixei de lado e depois a galera começou isso recentemente aqui nos comentários. Mano, mostra o que tem dentro, mostra o que tem dentro, mostra o que tem dentro. E aí, algumas pessoas começaram a invadir a nossa casa, rapaziada. E um monte de gente me acusando e sim, realmente era eu mesmo, filho. Eu estava invadindo a casa mesmo, eu era um dos mandantes, eu estava no meio do chan-chan-chan. Só que não, filho, eu não sou um dos cabeças. Só que nesse vídeo aqui, eu vou revelar muitas coisas, rapaziada. Mas, Gui, por que você vai revelar se, tipo, é lealdade acima de tudo com o seu irmão? Mano, eu tenho um grande motivo para poder explicar isso. O Renato, ele tinha uma Porsche Boxster azul, mano, linda. E ele falou que tinha vendido e durante mais de um ano, ele escondeu de mim e de todo o público. E, mano, deixou a gente que nem beça, tá ligado? A gente estava, mano, que nem tonta, achando que ele já tinha vendido e tudo mais. E, mano, todo mundo caiu nessa. E, galera, o Renato, ele faz as melhores trollagens. Ele, quando quer se vingar, se vinga. Mano, juro para vocês, eu coloquei post-it na Ferrari. E, mano, ele me fez uma das piores trollagens da minha vida. Só porque eu coloquei papel na Ferrari dele. Então, mano, não dá para brincar com o Renato. E não só eu, mas outras pessoas também se uniram para se vingar do Renato. E poder mostrar para vocês, para o público, que, mano, quer muito saber qual é o carro que está lá dentro. Mano, ele está falando isso há muito tempo, que quer revelar esse carro, que quer revelar esse carro. E não revela, de jeito nenhum. Então, eu e essas pessoas decidimos fazer um grande plano. O plano, na verdade, para poder desmascarar o Renato de uma vez por todas, mano. De uma vez por todas. Rapaziada, é o seguinte, eu vim aqui para o meu quarto, na frente do computador, porque o Renato, ele postou um vídeo que... Eu quero rebater nesse vídeo para vocês entenderem, e eu vou revelar uma coisa muito importante nesse vídeo aqui ainda. Se liga, o Renato começa um vídeo, ele pegou a minha câmera, rapaziada. Só que ele acha que descobriu muita coisa isso aqui, mano. Não. Ó, ele começa aqui. Ó. Invadindo a minha própria casa, eu estou falando, ó. Beleza. Ó. Realmente, a galera acha que é o Bruno, né? Eu estou falando ali, não sei. É o Bruno. É o Bruno. É o Bruno. Ó lá. Mais um lado. Por que ele sobe toda noite? Não sei, mano. Mano, eu não acredito que ele pegou a minha GoPro, ó. O Corta-Frio estava levando. Ó o Corta-Frio. Mano, é a primeira vez que a gente está vendo a cena de um ladrão com um... Renato, eu mal imagino o que eu vou falar hoje. Mal imagina. Aqui, galera, no caso, eu já estou no posto e estou esperando eles. Tá, aqui eu já estou de zoidez. É mesmo? Vê se vocês conseguem ver a gente, mano. Vai vendo. Cara, a gente se esconde muito bem, mano. Vai. Mano, eu quero só poder revelar aqui. Ó, a gente subindo. É, eu, né? Ó lá, mano. Eu estava combinando o nome. Quer dizer, não sei se é o Bruno. Eu já vi que é o rosto do Bruno. E o Gui fala pra ele, você me chama agora de Thompson. É, mas tá legado, né, pai? Vai ter cor de nome. O seu nome pode ser revelado por um nome. Por um gato. Mano. Não, Zé Galinha. Zé Galinha. Zé Galinha. Eu tive um nome. Ao contrário, o Bruno Thompson e o... Eu sou o Zé Galinha, mano. Vai, ó, vocês aí entendem, mano. Acho que vocês nem me viram. Acabei revelando. É, realmente. Acabei revelando. Ai. Mas, mano, o Ronaldo não espera o que eu vou falar. Esquebra, mano. O cadeado, vamos ver, ó. Olha. Será que ele está tirando um pouco mais? Esse já eu lembro, mano. Ele estava sem cadeado, sem corrente, quer dizer. Ó, o corta-frio é muito bom, mano. Ó, o cadeado. Ó, como que ele... Olha o... O grossudo. Olha o grosso, tá? Isso que não vai precisar de nada. Ó, mano, é muito bom. O corta-frio. Eu estou com soluço, galera. Me desculpe. Ó, ó, ó. Toma. Ó. Cortei. Mano, foi um. Eu estava nessa hora com muito medo, mano. Muito medo. Força, mano. Foi igual um... Parece que é uma pena que está ali, ó. Olha lá, ó. Ó. Foi. Ranquei. Nossa. Já era, filho. Já era. Ranquei. Ranquei. Agora o estilo da mãe. Inacreditável. Ó, os caras vêm na bota, mano. Os caras vêm na bota. Olha isso. Abri um. Abri o outro. Agora, galera. Eu não consigo entrar mesmo no contê. Eu lembro desse dia. Ó, mano. Mano. Seguinte, rapaziada. A partir de agora, tudo fica tenso. Eu não vi esse vídeo, então eu não sei se ele vai revelar agora. Abri o outro. O carro. Ah, ele borrou. Editor, pelo amor de Deus, borra o carro. Ele borrou. Mano, olha isso. Se o carro está a cortar, está tipo borrado, é porque o meu editor borrou. Olha isso, mano. Mano, eu chego a ligar o carro, mano. Eu ligo o carro. Se liga só. Mano, realmente tem um carro lá dentro, galera. Realmente tem um carro, ó. Combinado com medo. Mano, eu quebrei o carro. Ele se descobriu no carro. Ó. Galera, ele se descobriu no carro. Descobri, mano. E o Bruno já sabe o carro, mano. Mano, eu vou revelar pra vocês, galera. Ó, eu vou ligar o carro. Mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Liguei. Eu ia. E aí, deu a treta, mano. E até que então, a treta começou. Gui, mas como assim? Não estou entendendo o que está acontecendo. Realmente era o Bruno? Mano, vocês estão vendo o vídeo aí, tá ligado? Só que tem um cabeça por trás de tudo isso que... Não, não é o Bruno, rapaziada. E eu não sei se eu posso contar pra vocês. E aí, Gui, me conta qual que é o carro, mano. Você viu o carro, você ligou o carro. Tá bom, mano. Tá bom, eu vou revelar, mano. Eu vou ter que revelar isso agora pra vocês. Depois de... Mano, todo esse suspense. Galera, o carro que está lá dentro é um carro muito, muito secreto. Muito antigo. E eu não quero só chegar e falar. Quero chegar e falar. E ó, mano, lá dentro tem um R8, lá dentro tem um Mustang, lá dentro tem um Supra. Não, eu não posso falar. Eu quero mostrar pra vocês. E o cabeça não deixou eu revelar o carro em vídeo, galera. Eu vou ter que mostrar pra vocês. Quer dizer, eu não posso mais dar continuidade, né, em tentar invadir aqui em casa de madrugada. Mas eu tô agora aqui por dentro conversando com o cabeça, gente, tudo isso. E galera... Ah, mas Gui, você entrou no container lá e a chave do carro tava lá? Não, molecada. Seguinte. O meu quarto, molecada, é ali no fundo do corredor. E esse quarto aqui, ó, é o quarto do Renato, mano. Esse quarto aqui, ó. E, mano, ó, não tem ninguém aqui. Ninguém, ó. Ninguém, ninguém, ninguém mesmo. E o que aconteceu, rapaziada? Eu invadi o quarto do Renato pra poder conseguir aquela chave. E eu acabei gravando tudo, mano. Tudo, tudo mesmo pra vocês. Só que se eu revelar agora esses vídeos, eu vou tá desmascarando o cabeça, galera. E eu não vou poder desmascar ele agora. Porque o grande cabeça de tudo isso, na verdade, é quem vocês menos esperam, rapaziada. E se eu revelar agora, tudo vai por água abaixo. Porque eu sei que é um plano muito maior do que só revelar esse carro pra vocês. E sim, a gente tá fazendo tudo isso por vocês. Eu quero revelar esse carro. Eu quero mostrar pra vocês. O Renato sempre escondeu as coisas da gente. E eu não quero só isso, mano. Muitos comentários querem descobrir o que tem dentro daquele container. E eu vou mostrar. Marcada, ó. O container está lá, ó. Lá longe. E eu vou revelar pra vocês o que tem dentro daquele container. Mas com tempo e com calma. E as coisas que eu posso revelar pra vocês. Que sim, isso vai dar o que falar. Isso vai mexer com amizades. Isso vai abalar muita coisa. Mas, lembrando. Todo esse alvoroço é por vocês. Eu e essas pessoas. Eu e a equipe que está fazendo esse planejamento. Tá pensando nos inscritos. E vocês que assistem a gente, galera. Que, mano, todo dia quer uma trabalha com o Renato. Todo dia quer saber os segredos do Renato. E dessa vez, gente, mano, tá batendo um pé. E a gente vai revelar tudo isso pra vocês. Mas calma, com muito cuidado. E aguardem. Então é isso, rapaziada. Eu não vou relar nesse vídeo ainda. Quem é o cabeça do container. Porque, mano, senão eu vou estar ferrado. E essas pessoas vão vir atrás de mim. Mas tudo no momento certo, vocês vão saber. Então é isso. Até mais.